We back boys com mais uma Monotype Monday. Resolvi voltar com essa série porque finalmente atualizaram os tópicos da Smoggle de Monotype. E nesse vídeo vai ser um double showcase e vamos estar usando aqui Toritara com Show Smash e Sinistice Jack. Até agora não usei. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o abrigateamento e Mono Ice logo de cara, quer ver? Mono Ice ao fogo, na mão do Psico. E ó, eu vou perder para o Psico e vocês vão falar, oh my god, se for que o Psico é ruim, vocês vão se aclapar com o Psico e tal, e tipo, yeah. Viu minha carreira. Mas enfim, ahm... Vamos começar com o Rila Kekko. Ou com o Miosh Kerede. Rila Kekko Miosh Kerede. Vamos ver. O lado bom desse método não tem interação, que é uma coisa gostosa. Se eu for mais lerdo do que o INDD, vai ser muito ruim começar com o Rila Kekko. Ah, eu não quero começar mal contra o INDD também. Aliás, por algum motivo tu achas que o INDD tem que expandir força? Eu estou chapado. Fica só com a gatinha. Nunca é ruim colocar a sua gata em campo. Eu não tenho Trick nisso, porque é cringe. Eu posso sair o turn, porque eu tenho a Miggish e ele faz quando ele entra em campo. Ele faz isso de fato, tá? Antes que alguém falo que é cringe que eu estou fazendo. Olha lá, Muggs. Infelizmente, no showdown não tem como vocês ouvirem ele fazendo mas ele faz quando ele faz isso, eu sinto. Enfim. Krook Spore. Eu esqueci que o screen tem, tem... como se chama? Tem Technology, tem Staff Rock. Ah, Rocks vai ser muito ruim para a economia na qual minha equipe se encontra. Mas enfim, vou entrar com o... Ah, entrou. Rapaz, você já quer ir para o game? Respeito isso. Minhas caradas tem Crítico garantido, mas eu tenho Great Death in Lune. Ah... Eu não sei se eu dou Cackle Glide. Acho que eu dou Wind Hammer. Esse aqui vai tirar o lote. Entrou com Emeruji, entretanto. Ok, esse cara não está clicando o botão. Eu, de fato, estou pensando nas plays dele. Isso é ilegal, cara. Você não tem permissão de ficar pensando. Eu acho que eu vou perder para isso, inclusive. Porque ele vai dar Kalmide, tipo... Ele vai dar storage powers. Rapaz, eu acho que eu perdi. Eu acho que esse é o fim do nosso herói. Cadê o meu Terasto? Não precisa dar esse Terasto. Por que eu estou jogando meta com Terasto? Alô? Entrar com o Ogripon e torcer para o Milagre. Agora que eu percebi, né? O Ogripon nesse meta não é uma grande coisa. Ele está mais rápido que eu. Eu acho que o Senhor de Palma nocaut tem. Eu acho que eu lose, boys. Porque se eu dançar aqui na... Enfim, vou dançar. É, o Senhor de Palma me manda back to Fortnite. Vou acalmar de entretanto. Eu tirei zero de dano. What the hell de dano é esse, Ogripon? Eu devia ter dado Hive Cut. Eu achei que ia tirar mais dano. Eu tirei nada, velho. What the hell? Oh... Oh my god. Enfim, eu lose. Eu achei que ia tirar mais dano. Por isso que eu bati, tá ligado? Enfim. É, eu perdi para o cara ficar no botão. Faz parte. Why essa minha oscarada não tem trick, cara? Isso que me deixa tiltado. Why esse porquê não tem trick? Why esse porquê não tem trick? Why esse porquê não tem trick? Quem build esse trash de equipe, mano? Para eu perder o botão do P6, essa equipe tem... Oh my god. Cadê o Expolved? Expolved? Cadê? Tenho que mostrar aqui. Ok. Shoutouts pro Dead by Daylight. Why essa minha oscarada não tem switcheru, dude? Eu literalmente dá switcheru em vez de ser uma partida. Why não tem switcheru? Ok. Você tem speed control, mas você tem switcheru, bro. What the hell, dude? Eu não vou trocar aqui, não. Aqui vai ficar assim, mano. Porque aí eu vou ter um motivo de ficar xingando alguém. Enfim, vamos para o próximo fairy, tipo. Enfim, vamos para o próximo fairy. Enfim, vamos para o próximo fairy também. Vai ser mais um doente clicando parênteses, né? Porque... Paldia virou literalmente um parênteses se você tupar o botão. E tipo... Por isso que eu devia ter trick disso aqui, mano. Isso é tão nóis. Mas olha aí. Vou começar com o... Com a Mules. Vai, filho. Eu sei que você quer conversar com o Grizzer, clicar na parede, sentar com a sua equipe inteira. E zaz, zaz. Porque é... Paldia. Eu sei que você quer fazer isso. Só faça isso. Vamos lá. Acaba com a sua... Isso. Aí, ó. É ala clássico. Ala clássique de Paldia. Enfim. Vai lá. Dá lá screen. Dá tudo que você pode. Ok. Eu troco o Tinkateco. Ah... Eu vou entrar hard Ogreppu porque eu estou tiltado. Ogreppu nesse meta é tão trash, né? Que ele não pode dar terassas, então. Eu não gosto de você, Ogreppu. Espera. Cadê o seu switch para isso? Cadê o seu switch para a Ibcad? Eu não vou dar sorte desse que você aqui tem... Toda Wave. Ficatou se foi. Mas passa bem. Se eu trago isso, eu acho que eu bato de novo. Eu bato. Eu acho que eu bato, né? Eu bato com força. Eu bato gostoso. Uff. Aquela barriga. Calma aí. Calma aí. Que eu entro no YouTube. YouTube perdeu. Não é isso que você está pensando. YouTube. Dá o Tinkateco 6. Se você for Specs, eu estou com uma Hit, certo? Pelo poder do Amor. Ok. Ainda bem que eu tirei o Amor, Ogreppu. Ok. Por isso que é importante eu amassar um Pokémon. Aquele Tunk Hit. Ele local tem de volta. Que bom. Aqui vai trazer o Mario, né? Ou Mimikill. Porque a oposição vai querer dar priority. Eu trouxe o Mimikill. Eu vou salvar você por motivo nenhum. Na verdade não. Porque vai dar chance de sneak. Aí eu dou Rock Elven de Damage. Aí eu procedo com Amimir. Amimir.com. É, vamos botar para Mimir. Se eu trocar Heart Hattery nesse cara é muito maluco. Porque eu posso clicar em Zodbomb. Só vou botar para Mimir. Ah, Mimir. Arriscar o Mung. Eu ia falar que arriscar o Mung. Que isso é ruim. Que ele tem azul Mario. Mas eu tenho o Rilabum. Rilabum. Clica. Aliás. Por que eu não bato direto com o Rilabum? E eu tenho meio ascarado. Eu literalmente vou só bater. Por que eu vou dar Spore? Eu vou dar Spore. Eu quero dar. Eu quero dar. E ainda me pede. Eu sou do 8. Spore será dado aqui. E não me arrependo de ter dado. Se eu pudesse usar ele de novo. Enfim. Dá Zodbomb. Grizzler vai jogar no Basco. Se esse Zodbomb conectar. Que vai conectar. Que não tem como ele dar terraça. Nem nada. Grizzler se foi. E aqui vai entrar Chapéu. Yep. Chapéu is here. No Fear. Chapéu is here. Cedo vai bater direto. Certo? A menos do tempo. Tipo. Eu não perco nada. Entrando com a gata. Miau. Miau. Dava de Call Fire. Rapaz. Me cringe. Como você atreve a dar para mim esse Call Fire? Na minha gatinha. Minha gatinha é tão bonitinha. Ahn. Só vou ter que falar. Fake. Ele trocou. Rapaz. What? Que play é esse filho? Que play é esse? Ele troca uma multe de novo. Por razões que eu quero. Renova aí do Shadow Sneak. E agora do Spore de novo. Rapaz. Ele arriscou o chapéu. Aí sim. Respeita esse play. Cada cena zero desse cara. É. Só por memes. Como eu vou fazer isso não. Porque eu vou perder a partida. Aí vocês vão ficar. Aí vocês vão ficar. Me insultando. Só vou sacar meu ascarado. Eu sou o cara muito sensível. Eu não gosto de insultado. Na internet. E rapaz. Enfim. Entrar com o Rilaqueco. E... Tanque isso aqui. Quer ver se eu tancar. Tancar. Muito bom. E aí eu bato de novo o Rilaqueco. Porque ele vai dar um sword dance. E aí eu falo pra ele. Dá filho. Vai lá. Vai lá. Sinto muito. Aliás. Ele vai. Tipo. Ele não vai. Entendeu? Bom sword dance pra mim. E agora eu saco... Eu não preciso sacar ninguém. Vai que ele é maluco. Isso é tipo de novo. Ou sacaógrafo. Ele não foi maluco. Isso é tipo de novo. Ele deu Drapunch. Enfim. Eu ia falar que Drapunch é o 7 Bad. Mas é Monotype. Monotype e 7 Bad. Então eu sou bom. Sei que eu não falo. Não tem porque dar Spore. Vai que ele tem Taunt. Estou deixando Sneak. Aliás. Drapunch não é 7 Bad. Nessa geração. Tem um King Gambit. Eu estou chapado. Não. Mas King Gambit dá Terasso. Então é o 7 Bad. É. Terasso. É. Terasso. Mas é Monotype. Só dá o 7. Dá essa de entender. Enfim. Vamos para a próxima partida. Eu entendi porque do Ogrepple nessa equipe. Mas Ogrepple de fato é nerfado em Monotype. Porque o poder dele vem do Terasso. Sem Terasso ele é apenas... Não dizer ninguém como todos nós. Tá ligado? É apenas um Meryx mortal. Mas enfim. Monodragônico. Tô gritando Gashope. Mais um Pokémon que eu falo mal. E que vai me clapar. Porque é Monotype. Ahn. Backscaribur não é banido aqui. A questão é. Como que eu não perco a Backscaribur? Ahn. Deixa eles comentar. Como que eu não perco a Backscaribur? Ahn. Com essa abraço carada. Eu torci para esse cara ser ruim. Por favor. Seja ruim. Por favor. Ele não é ruim. Ele trocou para Goodreader. Cringe isso aí. Ahn. Se você tivesse a AppSiepper eu vou ficar muito triste. Qual que é a minha troca para isso? Draco você não vai dar. Eu preciso eventualmente colocar Snitch em campo. Certo Snitch? Você precisa fazer alguma coisa? Pelo bem desse país. Entra com a Munga. Com o Pivot. Desce de Armor. Ok. Pretty sure você tem... A AppSiepper né? Eu meio que quero ver se de fato ele tem. Mas eu vou assumir que esse cara simplesmente tem. Eu vou assumir que esse cara é esperto. Pera aí. O que eu vou fazer contra ele? Se tem AppSiepper. Rapaz. Aí eu deixei meu cérebro em casa. Aí eu fui burro. Rapaz. Aí eu fui realmente muito burro. Eu fui o mais burro de todos os burros. Vocês não vão ver uma burrice maior do que essa em nenhum outro canal que tem internet. Ah. Tipo. O Google era parte que nem uma moça. Então a gente tá safe. Ahn. Provavelmente ele tem Chester Reston né? Que vai ser Paranoy. Ahn. Só vai ter que fazer o jogador. É. Tem Chester Reston. Tirei zero de dano. O lado bom é que ele não me nocauteia com nada também né? Ahn. Ahn. Você tirou um lote hein? Inválido. Como você tirou tanto esse revs no meu vídeo? Bota real. Bro. Isso aí foi o revs no mais forte que eu vi toda a minha vida. Eu arrisco a role like a man. Eu faço isso. Não. Eu posso entrar com o Agrappon. Aí eu posso entrar com... Emengish. E fazer assim. E emengish. Aí eu posso dar sínteses. Ele me deu o Critical Hit porque ele é superior a mim. Eu quero que isso fique registrado. E agora eu perdi o jogo né? Porque ele deu o Critical Hit. Nice. Ahn. Eu acho que antes eu tenho alta chance de crítico. Mas... Red Long Rush é garantido o que? Certo? Porque é super efetivo. Eu diria que sim. Então... Vai Corinthians. Porque ele não vai trocar. Ele se eu tupou. Se eu tupou não troca. É... 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 É ilegal você trocar. E agora vai entrar Backscarber e eu perdi o jogo. Exato. Eu queria tanto usar você e Tor Terra. Mas se eu trocar esse cara vai ser toda na minha cara. E se eu tomar na minha cara eu vou ficar triste. E se eu ficar triste eu não vou ficar feliz. Zaz, zaz. Eu arrisco, cara. Eu não deveria. Mas eu vou. Eu não quero. Eu sabia que ia ser toda na minha cara. Mas... Eu quero que esse focão faça alguma coisa. Nem que isso me faça perder por um zerro ela. Mas esse focão vai fazer alguma coisa. Na verdade não vai que eu já perdi. Mas... Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, clã. Por que essa equipe é tão trash, mano? What the hell? Tá certo que eu acho que é a culpa da equipe. A culpa é do tipo, né? O grass type não é um dos melhores tipos. Vamos ser sinceros, mano. Mas enfim. E o cara tinha um backscarer. Se eu fizesse o quê? Vou fazer o quê contra o backscarer? O bicho que ele quer golpe ice na minha equipe inteira? Vou fazer o quê, filho? Bota aí, ó. Saudades do Terasso. Se eu tivesse Terasso eu ia perder de qualquer maneira. Porque eu ia dar Terasso em Steel no meu Relabum. Pra bater com o Terra Blast. E ele ia dar Terasso Tom Fogo praticando o Terra Blast em Steel. E ia dar Terasso em Fire. E aí... Zaza, zaza, tá ligado? Então tipo, ó. No fim do dia seria a noite. Mas... É. Só sei que essa Sinistra vai fazer alguma coisa. Ou eu não me chamo lá na agência. Eu virei você, Sinistra. Eu virei você, Tortera. Vocês serão úteis. Eu eventualmente irei enfrentar Monorock. Não, vou enfrentar Monorock de novo. Nice. Outro backscarer. Muito bom. Aí, o que eu faço agora? Me diz o que é que eu faço com essa... Solidão. Tentei te esquecer e briguei com o coração. Muito bom. Eu literalmente perco o backscarer. Tipo, pra eu vencer o backscarer, o cara tem que ser animal. E deixar eu acertar esse playoff. Ok. Ele é animal. E deixou eu acertar esse playoff. Ok. Tipo... Pra eu vencer backscarer, eu literalmente tenho que jogar com gente com pouca inteligência nesse cara. Que tentou se sento pra turno com o backscarer. Contra o pocão que tem playoff e pronto. Então, tipo... A minha play... Contra a backscarer, é a falta de QI do oponente. É a mesma coisa em relação ao Godran. Eu não acho que eu tenho QI hard, Tortera. Vou não perder... É... 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 É isso que a gente chama de Squish, hein? Só pra deixar claro. Eu vou trocar, porque eu acho que esse cara vai aproveitar pra se atuar na minha cara, né? Sim. Sabia. É... 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 É esse tipo de player. Só tem QI card, não? Shed Tail por algum motivo não é banir nesse meta. O que é fenomenal. E agora eu perdi pra combo. Porque set Tail não é banir nesse meta. E porque eu levei Freezer também. Yup. Qual diria o velho ditado? Skill e Chuinos. Você vai bater com o Mumbarch, não é? I think so. Dá pra bater o Flamethrower. Minha ascarada é mais rápida ainda. Eu só vou ter que acertar o player off. Por que eu tô sacando essa listinha? Aliás... Me dá Flamethrower, vai. Dá. Dá com força. Isso, garoto. O problema é que eu tenho que ficar, porque se eu trocar ele dá mais um... Não, ele não é esperto. Aliás, por que eu tô salvando Among Us? Todos os Among Us não é nada. Aliás, eu não toco você com qualquer golpe, não é? Você pode se atuar na minha cara caso queira. Será que ele sabe disso? Vou bater pro player off, ok. Eu espero que eu erro esse golpe e perco pra esse cara. Eu não errei esse golpe. Então, logo eu não irei perder pra esse cara. Ok, meus caras de Sky foi com o player off cedo da salvação da pátria. Aqui eu trouxe o Gudra Arena. Ah... Ogre Pong é Wincon, então eu não vou arriscar o Ogre. Eu só vou sacar a Sinistria. Sinistria já fez o que fazer. Nada. Rip Sinistria. Agora eu vou entrar com Ogre Cringe. E vou proceder com Ivy Ketchel. Se ele entrar Raid da Agapult, ele é doente. Eu não tenho muito pra fazer. Eu tô caixão. Por que? Por que todos os meus pokémons? Não causam nada. Alguém me explica isso. Nenhum pokémon me causa dano. Qual? Me explica esse negócio. Me explica isso aí. Nenhum pokémon me causa dano, filho. What the fudge? O que? Botou Rocks no campo. Agudo é sepcipio ou não? Isso é a questão. Vai ter que return. Ele tá usando a defensa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Auf course da a Drago Attack. E Wide of course. Você sabe que eu tenho um Play Wolf da Drago Attack estúpido. Você sabe dessa né. E vai dar da Drago Attack na água. Ah, bodo com spikes. A Gudra não é Sepsip, é que não foi hardgudra Dragapult entrou, ele quer dançar com esse Pult Isso é meio óbvio, eu diria Só vai ter que 4x3 causar dano Torcer pra ele entrar na range do Hillabum É tipo, é meio óbvio que ele ia fazer esse play Ele tá mais rápido que eu que é super cringe É, o perdido vai ser uma partida, eu quero ser equipe é trash, fazer o que? Se eu dasse... Trinta e dois por cento Trinta e dois por cento Trinta e dois mais trinta e dois daria sessenta e quatro Só que o Collector vai ser Cover e... Enfim, vamos ver o quanto ganha essa griteira Ah, ele tá querendo a hit Ele tá querendo a hit Ok, ele tá querendo a hit Nice! Continuou perdendo, muito bom Muito bom, excelente Eu sou muito grato aos outros da equipe Muito bom Enfim Ok, o rapaz Por que que eu tô enfrentando o Gudra e o Switch todas as minhas partidas? E por que que esse Orgpon é tão trash? E monotype? Tá certo que eu tô enfrentando o Modestia, ó Então... Tem esperança Tem esperança de ser bom Ahm... Começa com o Orgpon Eu vou pensar com o Orgpon Eu não quero Eu vou só comer o Wincon e sacar a turno Ele vai dar toda a wave aqui Porque... Eu quero tanto me livrar disso Mas se eu me livrar disso Batendo com o Orgpon Ele me dar toda a wave Eu literalmente perco o meu Wincon Mas... Eu não quero que ele coloque as vincas Não, eu vou entrar com a torteira Aí esse cara vai ser genial E por algum motivo Ele vai entrar com o Hitrun Ou ele vai clicar Reflect Em vez de estar dando a wave no Orgpon Não, eu tô dando de fato Mano, e olo? Eu não quero Dois sonetes praticando Covenant? Não Ah, dá pra que eu não fiz esse play Porque ele vai dar foul play Não vai? Exato Boa, Teté Você fez excelente trabalho, Teté Muito bom Nice É por isso que você tá aqui também, Teté Muito bom Nice Eu aprecio A sua colaboração para a história do Space Muito bom, Teté Nice Excelente Vou pegar um bato trabalho Bom, pra ser sincero Pelo menos o Teté Se livrou da Clive Que não é Mas, enfim Ok, você vai ser Tupai em mim E infelizmente Essa é minha Oscarada Não tem sujiru O que me deixa extremamente tiltado Exatamente você vai ser Tupai em mim Eu vou te botar pra mimir E daí eu passo ali um pistola Levou 10 mil gasilhões de recolho E agora senhoras e senhores Eu vou entrar com o Ogrephon e torcer Pra ele não acordar Porque eu preciso do Ogrephon ver se o resto da equipe dele Ele é 35 Ele não acordou Mano Não tire a pior road for os tempos, por favor Eu te imploro Obrigado Não criticam a gente Esse golpe tem uma chance de crítica Antes que alguém fique falando Oh my God, ele já Isso é muito surto Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Você sabe que eu tenho a tecnologia aqui, né? Você sabe que eu tenho a técnica aqui, né? Você sabe que a técnica... Você sabe que a técnica faz, né? Você sabe? Eu dou a tecnologia Eu quero dançar Mas eu estou com medo disso aqui ser Scarf, Specs Ou... Não, só bater direto É, ele é Scarf, ok Ele errou Fire Blast porque ele não é tão bom assim quanto eu Isso tem que ser aceito E... Se deixar... Eu gosto tanto de você se deixar... Eu realmente gosto de você, mas... Ah... Ah... É... Tchau Eu preciso desfocar mal com o Maximum Jump ainda Esse cara deu um DT a Vicantil Fui se perguntando como eu consertei ele Mas, enfim, não foi por causa do golpe, foi por causa do... Da ability E aqui eu vou dar Strength Zap porque ele vai HALFW Blast Ou porque ele vai trocar pra Tinker Top por razões que eu não consigo compreender Peraí, isso aqui eu não fui setup E, rapaz... E, rapaz... E, rapaz... E, rapaz... E, rapaz... E... Rapaz... Uff... Chupei... Isso, garoto Fala... Garoto Uh... Let's go Eu falei que eu não consegui fazer isso Eu falei Sinistia... Fez um excelente trabalho, Sinistia Ok, você vai descansar agora, garoto Fez um excelente trabalho Muito bom Hum... Pô... É só gol do TCEPC porque esse cara literalmente não sabe jogar esse jogo Sabe a mais engraçada? Ainda tem como perder essa parte Ainda tem como perder esse jogo Ah... Vou entrar com a Mangish Pra fazer assim... E eu vou proceder com... Eu quero ficar mais saudável Eu dou Spore Eu dou Synthesis Ou eu troco hard Ogreppon Vou trocar hard Ogreppon Porque vai que ele faz double Ele não fez double Eu vou ser outro pack Se ele acordar... I'm bad Ok, nice Ganhamos então Isso aqui vai nocautear Isso nocautear deixa na range dos meus caras ali Ok Outra chance de crítico E Ogreppon Depois de eu falar tão mal dele Ele ganhou essa partida É... Um Pocão de Fogo venceu o Monesteu Olha... Que surpresa Esse cara tá falando alguma coisa aqui Mas não será respondido Porque eu nem tô olhando o que você tá ditando Ainda tá se perguntando Como você usou o Golpe de Fogo do Hitman? Isso aí é legal Ah, vou falar pra ele DT, Monde Break, enfim Ele... Claro que ele falou alguma coisa Até o Chelsea vai ser por aqui Ele falou alguma coisa Vamos ver o que ele falou Vamos fazer o Exposent aqui ao vivo O que que ele falaste? Vamos ver Vou colocar no modo escuro O que que ele falou? Ele tá tiltado É... Ele deu DT E aí Por que que ignorando o espectador eu consigo ver que ele deu DT? Não faz sentido Tá ligado? Ah, ok Isso aqui Ele não sabe por que que o negócio não trivou o Flash Fire Por causa do Bolt Breaker, filho Por causa do Bolt Breaker, filho Olha a bitch do bicho, filho Tá literalmente escrito ali, mano Bolt Breaker O Bolt Breaker Eu quebrei as molas Ok Agora Agora é o Showcase do Tortell Agora o Tortell vai ser muito bom Ok Fiz cara do Atlantifu Eu acho que os dois Atlantifu podem monotype, né? Que é... Que dá muito saudável pra economia desse país Mas... Ninguém liga pra economia desse país Vou começar com a gatinha Aí eu faço Meow Muito bom Tropical Mango Mengo é... Manga, né? Eu acho que é Agora que eu percebi que o Showcase foi fêmea Eu nem sabia que o Showcase podia ser fêmea Rapaz Eu realmente sabia Mas enfim É uma ursa então É um ursono Nice Na história do... De Swordshield Zamazeta é sempre homem Pelo menos da história principal Zazeta é sempre fêmea Aliás Na verdade não, né? Zazeta é garantida fêmea de fato Porque Zazeta na Pokédex Fala que é a irmã da Zamazeta Mas... Em nenhum lugar desse país Fala que ao contrário Que o Zamazeta é irmão da Zazeta É... Agora eu fiquei... Ih rapaz... E agora? Enfim... Eu quero tanto da Play Wolf Mas... Se eu der eu vou errar E esse porquê é tão útil nessa partida Vou arrar de Among Us Pepegason está se perguntando Por que você não deu U-turn? Eu não deu U-turn Porque eu não queria revelar com o seu Scarf Bom... Como diria o ditado Se eu levar... Isso aqui é claramente Scarf Se eu levar crítico Isso aqui é claramente Scarf Se eu levar crítico Eu vou falar um outro de Among Us O maior dos dos Tusks Será que... Será que... Pior é que não dá Porque o Zamazeta vai estar... Mas eu quero tanto Mas não vai dar Como eu quero Ah... Estou até o Retrash Eu não tenho muito de posso fazer Não acorde Não se atreva a acordar. Se você acordar eu vou ficar muito triste, não faça isso. Não se atreva. Continue dormindo. Eu estou com briloso. Isso aí vai ser Fox 7 ou eu não me chamo... Silvio Santos. Então eu vou trocar para ele. Ele deu Spore contra um Grass-Type. Ok. Ele deu Spore contra um Grass-Type. Ele deu Spore contra um Grass-Type. Ele deu Spore contra um Grass-Type. E eu vou perder a pescada ainda. Por isso que eu fico registrado. Não entre com o Great Tusk. Que nessa situação é normal play porque eu não tenho golpe com Grass. Ele não sabe disso, entretanto. Ele trocou... De todos os Pokémon que ele podia entrar, ele trocou o Rap Strikers de Foo contra o Among Us. É o Rap Strikers de Foo contra o Citrus ainda. Isso é permitido? Ah, é porque ele é um lendário Acromatic 7 aqui. Mas era o Op-Trak. Ele era Acromaticus. Mas é muito óbvio, tá? Você até sabe o que eu aprendi isso. Mas enfim. Manda o Time dá uma má ideia sobre o Acromaticus. Mas enfim. Ainda bem que é Among Us é gordinho. Porque esse Pokémon é literalmente da 6 até esse cara. Eu nunca conheci tempo pra me tocar o Great Tusk, tá? Mimir. Mas enfim. Eu acho que esse tipo de player eu consigo vencer com Tortera. Mas eu preciso... Me livrar da 7 do Brilon. E enfraquecer os Abazenta. E se eu tupar em alguma coisa, você levar dano. Ou seja, eu preciso de um Milagre. Pô, esse bicho tem Hit Proof, né? Agora que eu percebi. Ogripon não vence a partida nem a pau, né? Então eu vou hard, Ogripon. Me soca, velho. Me soca com força, velho. Isso. Uff. Delícia. E agora eu vou te dar meu Life Cut, né? Ó, e não é Scarfin. Eu achei que ele era Scarfin. Eu dei outro crítico. Muito mal. A chance é alta. Não é eu que sou sortudo. A chance é alta. Isso fica registrado. E agora vai entrar Zezé Mazenta. Vai entrar as mãos. As mãositas. Vai entrar com a Among Us só pra ganhar Regeneration Recovery. Que tipo, esse cara não vai fazer press. Eu te garanto isso. E aqui ele pode dar Ice Punch. Então eu não quero levar Freeze. Então eu volto pro Ogripon. E dar esse punch. E Ice Punch me nocauteia. Mas eu tenho certeza que ele vai clicar Drain Punch de novo. Mas eu só vou clicar Epic Cut. Que é o melhor play. Eu tenho certeza que ele vai clicar Drain Punch de novo. Porque ele vai clicar para HP. Ah, rapaz. Tá transcendendo, hein? O moleque transcendeu. Enfim. Eu só vou nocautear isso aqui com Red Long Rush. Porque se eu topar não vai valer a pena. Ele tem esse punch. E vai querendo com Zezé Mazenta. E eu enfraqueço. Ou vai querendo com Brelo. E eu quebro a Sasha. E entrou com Brelo de fato. A questão é. Essa oposição vai dar novamente clicar Spore. Contra o Mono Grass. Eu espero que ele faça isso. Não. Como é que punch. Bom dano. E agora. Vou tacar Zed Bomb em você. E deu crítico. E deu uma hit. E deu outra hit. Ok. Três hits só. Se fosse botar ele é dado cinco. Aqui entrou o Marthus Tusks. E. Vou entrar com Rilaqueco. Yeah. Rila Boom. Ele acordou. Play de quem ele acordou. Rapaz. Você está querendo me sweepar. Com o Great Tusk. Sendo que eu tenho. Prioridade. Me respeito fi. Você não está falando com o Rila Boom normal. Só falando com o maior dos Rila Boomers. Aqui entrou na Zezé Mazenta. Rapaz. O sweep. De Torterra. Está virando realidade. Se a gente tiver Substitute. E entrar com Sinistro. É o melhor play. Mas. Só vou clicar. Agora. Se a gente não tem fraquecimento. E eu dou esse fim. E até esse fim. Rapaz. Oh my God. Eu não consigo. Ah não. Eu vou tentar. Isso aqui é Bender. Isso aqui é Bender. Eu não me chamo. Eu. Eu já perdi. Criatividade. Nix. Eu quero até só sacar a minha Oscarada. Eu acho que vou sacar a minha Oscarada. Porque eu não acaltei ele com o Rila Keiko. Não. Não. Rila Keiko é Roll. Eu posso sacar você. Porque eu não creio que eu vou perder para Iron Haze. Se eu sacar você. Eu vou sacar você. Assim. Ah não. Se não. Eu não deveria ter sacado isso. Porque eu preciso disso para se tupar na. É. Eu não venço mais com. É. Whatever. É. Porque eu não tenho que rolar uma bomba aí. Mas não. Whatever. Deixa eu ver. Eu devia ter sacado. A gata mesmo. Porque eu poderia colocar o Great Tusk para dormir. E tentar se tupar na cara do Great Tusk. Se o Great Tusk entrar. Não. Eu trouxe as mãos. Eu posso usar sweep de Sinistria. Mas ela já fez. Não. Só vai entrar com Sinistria. Pior que eu não consigo. Aliás. Pera aí. Torterra venceu. Certo? É. Torterra venceu. Eu sou saco meu ascarada. Why? What the f... What? Ok. Você não tem esse spinner. Você não tem. Causou um pouquinho de chip. Isso aqui não vai nocautear. Só quero um pouco de chip nesse chip. É. Tu tem 4 e 8. Great Tusk. Me nocauteia. Please. Eu não quero te vencer com isso. Me nocauteia. Eu nocautei minha gata. Please. Nocauteia. Eu te dou a permissão. Nocautei minha gatinha. Será que... Eu acho que só dá nocaute nocauteia. Ok. Vou rar de Torterra. Eu não quero. Vai lá, Torterra. Viu muito corinth. Se eu tivesse spinner... Ah, né. Se eu tivesse esse spinner eu teria usado. Yay! Nocautei vai tirar lote aqui, quer ver. 43. Muito bom. Nice. Eu fiz... O impossível ser possível. Epic... Torterra... Sweep. E Epic... Sinistra Sweep também na outra partida. Nice. Ok. Os dois por causa da Thumb Day fizeram alguma coisa. Eu fiz o impossível ser possível. Tem que deixar o Light depois essa. Porque isso aí não vai acontecer de novo não. Tipo... Torterra Shell Smash é legítimo. Mas... Não para Overusit. Eu acho que para Overusit eu não lembro de coisa. Porque... Isso aqui ganha 464 de Speed. Depois de Shell Smash. Tipo... Isso aqui não é muito rápido. Ah... Incent off de ataque. Depois de mais dois. Tipo... Obviamente tem como vencer, vencer alguém. Tipo... Dando terraça, etc e tal. E por que que isso aqui não tem Shell Armor? O cara que me mudou esse aqui tá meio chapado. Tá ligado? Tipo... Overgrow beleza. Aumento da do Wood Hammer. Mas... As chances de você conseguir Overgrow. Tendo ativado são bem pequenas. Ah... Porque Torterra não vai ficar vivo por muito tempo. Só que a gente na equipe não tem paredes. Mas enfim. Deixa a like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. Falou.